Oi pessoal, tudo bem? Gente, vocês tão legal, vocês tão bacana, gente, eu espero muito que yes! Gente, no vídeo de hoje eu vim mostrar pijamas da Shein. Acho que eu tenho que fazer um compilado meu de Shein, meu Deus do céu. Eu tenho uns pijamas muito bregas, cara. Eu tenho uns pijamas que é tão velho que já tá cheio de bolinha. Só que eu amo usar eles. Vamos ver se eu vou mudar de estilo aí. Tá querida? Tudo bom? Quero ficar sem piníssima, mona amor. Mas eu já convido você aí pra deixar o seu like. Vamos bater a meta de 10 mil likes nesse vídeo. Será que a gente consegue? Já vão clicando no botão do gostei, assistindo esse vídeo e compartilhando um grupo que você gosta bastante da mulherada lá que bate um papo bem legal, entendeu? Inclusive, quando eu terminar esse vídeo, assim que eu estiver no YouTube, eu vou mandar pro meu... Já está no YouTube, né? Eu vou mandar no meu grupo que eu tenho com as minhas amigas. E eu vou falar assim, queridas, comprem tudo. Brincadeira, vamos ver se eu vou querer isso aqui mesmo, né? Eu comprei algo polêmico, sutiã. Que eu paguei 9,57 euros, tamanho L. Eu vou mostrar pra vocês porque esse sutiã eu vou usar bastante, entendeu? Olha a embalagem que é diferente, ela é deitada. Esse sutiã, gente, aqui eu comprei ele mais pra testar. Só que é para quem tem muitos peitos. Olha isso aqui. Eu vou testar por debaixo aqui, eu não pijama é mais pra dormir, sabe? E dá pra tirar o bojo dele por aqui, ó. Ih, eu poderia ter que pegar tamanho L, mas eu peguei tamanho L. É, porque eu sou uma cabeçuda. Querida, eu não tenho esse volume todo. Vamos ver como é que vai ficar, né? Se fica bom, ficou bom. Se não fica bom, ficou ruim. Mas eu vou usar ele pra dormir. Então vamos ver como é que vai ser, né, gente? É muito grande. Se eu usar com bojo, ele fica bom. E vem com isso aqui. Eu não entendi muito o significado do sutiã. Ele é muito pequenininho, entendeu? É muito pequititito, mas vamos lá ver. E ele é bem grandão aqui, ó. É um sutiã bem grande que acho que é para quem tem muitos peitos. Tem sustentabilidade aqui, é muito bom. É que nem mulheres com quadril grande que nem eu. Gente, não pode usar calcinha que aperta tudo, a cintura e tudo mais. Fica marcado depois de um tempo. Se você é novinha, não fica usando calcinha que é pequenininha na lateral e tudo mais. Tem que ser pequenininha. Porque vai deformar o seu corpo, cara. Eu tô te falando. Sério. Se você for que tem mais culote, tiver mais volume no bumbum. Ou que a gente já quer evitar também, se você não tiver tão, assim, bundas e quadris. Já tenta evitar algo apertado e tudo mais. Porque lá na frente, você vai falar, olhando no espelho e falando assim, por que eu usei as coisas apertadas? Gente, a minha amiga já me disse isso. Eu já passei por isso. E, cara, me conte aí se você já passou por isso. Cara, usar umas calcinhas, assim, pequenas na lateral, assim. A gente arrebenta tudo. A gente fica tudo, assim, depois marcada. Sério. Então, compre roupas, calcinhas, alijerias. Tudo do seu tamanho, cara. Não vai comprar algo menor por medo de, ai, meu Deus, engordei. Não, gente. Às vezes a gente precisa comprar alguma coisa maior. Porque a gente tá naquela época de usar algo maior. E se for nossa nova fase, tudo bem. Compra da nova fase, entendeu? E isso é muito importante, gente. Preste muita atenção, ok? Falei. Eu comprei uma coisa muito grande aqui. Vamos ver. Né, querida? Vamos ver. Eu vou começar mostrando um pijama riquíssimo. Querida, você já olha pra ele. Ele tá fazendo fino. Esse pijama aqui tem 353 avaliações, entendeu? Quase full estrela. 11,31 euros. 11 centavos eu paguei nesse bichinho. Agora tá 13 euros. E eu peguei o tamanho L. E olha que chicosidade que é. Gente, não é chique isso aqui? Olha isso aqui. É chique. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Chiquérrimo. Então, vamos ver se é parecido com a expectativa, né, gente? Porque ultimamente eu compro na Shein e não fico comparando muito mais, assim, os detalhes. Então, hoje, a gente vai comparar um pouquinho mais. Vou botar os bedelinhos, né? Ele é bem assim, pijama. Muito assim, pijama. Vem com esse papel aqui embaixo. Olha só. Fina. Querida, bom dia. Gente, eu sou uma pessoa que gostaria de dormir sempre de sutiã. Eu adoro usar sutiã. Eu amo usar sutiã. Então, indico você me contar se você é uma pessoa que prefere dormir com ou sem. Porque eu gosto de dormir com. Gosto de me sentir amparadinha. Olha só. Vamos ver se vai servir, né? Gente, eu odeio comprar pijama que me aperta e me deixa desconfortável. Aqueles de cetim, de alcinha, eu não consigo usar, gente. Eu já tentei. Eu tenho que comprar um muito largo. Porque aqui no peito fica bom, mas de repente quando eu deito, daí fica desconfortável. É uma coisa de louco. Por isso tem que ser larguinho. E a calça tá aqui, ó. É, vai ficar um pouquinho justinho, mas vai servir. Tem etiquetinha, tudo mais fino. Olha só. Tem aqui na barra da calça esses detalhezinhos aqui. E é um cetim gostoso, não é um cetim ruim não, viu, gente? É bem gostosinho no azeite. Ó, gente. Olha isso. Eu tô com duas meias, tá? Eu tenho que falar porque minhas meias tão sobrepostas, entendeu? Olha isso. Achei que fiquei super chique. Olha isso, gente. Que nojo. Querida, tudo bom? É um escândalo. A manga assim não fica comprida aqui, ó. Fica os três dedos acima do meu punho, tá? E, ó. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês rapidinho. Esses tecidos aqui de cetim, que parece cetim. Esses três, se você tá com a perra não 100% depilada, tu sente os pelinhos engrenar ali na perna, entendeu? Tu sente eles incomodar. Eu acho que pra usar esses tecidos aqui, eu tenho que tá com a perra bem no dia, entendeu? Se não fica incomodando. Porque eu sou muito de sensações, gente. Vou contar pra vocês. Posso gravar vídeos assim, gente. E sobre o sutiã, ele me serviu. Mas ficou grande aqui nessa parte. Mas ele tá muito confortável. Eu acho que vou usar ele pra dormir. Gente, esse gostoso, entendeu? Delícia, querida. Olha como ficou aqui em cima, ó. E ele não tem regulador de alça. Então, ele é desse tamanho que vem ao mundo. E não incomoda aqui no fechinho, nem nada. É um conforto só. Sério. Muito confortável. Super indico. Olha de perto, gente. Vou mostrar, ó. Que riqueza. Não é rico? Riquíssimo. E agora eu vou provar um pijama que eu amei. Paguei 7,93 euros. É um pijama de verão, que eu vou usar no inverno, porque às vezes dá calor. Ele tem 2.848 avaliações, quase full estrela. Ele tem tamanho do S pequeno, que é o PP. Tem tamanho PM, o L, que é o G. E pra quem usa o tamanho GG, é XL no site, tá, gente? E ele é de girafinha, minha cara. Cabeça nas nuvens, bem minha cara, gente. No mundo da lua. Olha como é que vem aqui, ó. Embrulhadinho aqui, ó. Olha essa estampa, gente. Já amei essa estampa. Quando eu era criança, eu fazia muito disso. Saia correndo pela casa. Era uma criança bem louca. Aqui a girafinha. Olha a girafinha. Ai, que tecido gostoso. Gente, eu amei. Gente, tem muito roxo na minha perna. Porque eu fico batendo nos móveis medievais em... Porque eu tenho raiva. Aqui de casa, eu fico batendo nele sem querer. Ai, eu fico toda roxa nele nessa região aqui. Mas é isso. Ó, gente, como ficou. Eu adorei. Eu adorei. Ficou muito bonitinho. Muito fofinho. Gente, eu deprimentei a usar essa blusa no dia a dia. Vou usar. Olha isso. Gente, o que vocês acharam? Eu acho que esse pijama representa-se em muitas partes da população, entendeu? Se são dessa parte da população que gostam de pijama assim, conte aí. Pode ser até com calça, tá? Gente, que esse tecidinho ali, gostosinho, maciozinho. Ai, que delícia. Eu amo, gente. Eu amei. Tcharam. E ó, como ele ficou com volume, cara. Gostei muito, né? Muito, né? Pura mentira. Querida, bojo, tá bom? Bom, vamos pro próximo. Eu vou mostrar um pijama que era o meu assim. Sonho meu. Sonho meu. Paguei 26,87 euros. Peguei o tamanho L. E tem 3.379 avaliações. Gente, o bichinho tem muita avaliação. Peguei ele que tava na promoção, porque o preço dele cheio é 31 euros. E ele é muito chique. Tem um negócio pra tampar o olho. Tem porta, pijama que você guarda na bolsinha pra viajar. E tem calça e bermuda. E tem uma blusinha super desconfortável, ok? Pra usar por baixo. Eu adorei. 5 peças, mais 6 com saquinho. Vamos lá, ó. Olha como é que tem a embalagem dele. Olha. Olha que coisa mais linda, né? Cheia de graça, senhora. Acho tão chique quem usa o tapa-olho, gente. Eu acho muito chique. Vocês acham também? Vocês usam o tapa-olho, gente? Vocês são as pessoas que usam o tapa-olho? Eu vou testar. Vai ser minha primeira experiência com o tapa-olho. Só que eu acho muito chique. Fashion e pijama. Pajama. Pajama! Entendeu? Pajama. Vamos lá. Tem um papel aqui no meio que eu vou tirar, que fica na gola. Ó, esse aqui fica engatado na glola. Olha que delícia! Uau! Ó o rabicózinho. Vai ficar rabicoda. Calça do pijama. Uau, larguinha! Espero que isso aqui dê no meu quadril, entendeu? Vai ficar um pouco justo. Tô achando que vai, querida. Tô achando que vai. Mas vamos ter boas expectativas, né, galera? Espero muito que tenha me servido. Eu espero muito que me sirva. E a blusa de golinha, pra você ficar fina. Querida, boletos pagos, entendeu? Ó. E tem um cheirinho bem gostoso. Tem a manga aqui, ó. É bem chinesa. Eu acho essas mangas chinesas, entendeu? Incrível. A bermudis. Bem de boa. Aqui está a blusinha, que eu acho desconfortável. Vamos ver se isso aqui vai ser confortável, tá? Porque eu comprei uma na Atenesis, que é uma loja de roupa íntima. E eu não gostei. Vamos ver se eu vou gostar dessa aqui, né? Tem o saquinho pra guardar o pijama, entendeu? Depois que você usa o pijama, você guarda no saquinho. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que ficou no saquinho, tá? Fashion pajama. Acho que é pra não perder as coisas. Eu achei justo pra não perder. Porque a gente perde. E eu já sujei o negócio de maquiagem, né? Não tem nem como... Espero que não tenha problema. Gente! Para tudo! Até a minha cachorra acordou. A calça ficou um pouco apertada porque tem muito quadril, gente. Vocês já sabem. E ela é muito cintura baixa. Olha isso. Não dá pra puxar muito pra cima. Mas tem que mandar. Eu espero que ficou muito bonito aqui esse conjunto de cima. Gente! Festa com as amigas. De pijama. Ficou muito bom. Olha isso. Olha aqui isso aqui. Bola de espiragos. Olha isso. Eu não sei se você trouxe na cabeça sem usar no olho, entendeu? É isso. É isso que eu sei. E interessante que... Antigamente eu gostava de dormir com o cabelo amarrado. É que quando você acorda no meio da noite... Vou lá tomar um copo d'água. Sei lá. Gente, eu tenho com o cabelo amarrado, né? Pra outro motivo, assim, eu não sei. Mas ficou horrível. Muito chique, né? Fala a verdade. Olha de pertinho como é que é lindo. Olha. Eu adorei esse aqui. Eu gostei. A bermuda, vocês devem estar perguntando... Ah, nem a bermuda. Gente, a bermuda é minúscula. Olha isso aqui. Eu botei a bermuda por até o quadril meio largo e um poposa. Ele ficou aqui na virilha, assim, ó. E aí eu achei confortável mostrar pra vocês, entendeu? Mas eu vou usar. Mas ficou bem apertado. Assim, tipo... Ele é curto nessa parte aqui da lateral da calça, sabe? Então... Não rolou. Vou botar por cima daqui do outro. Vamos ver. Olha, ele tá fazendo anice. Pra vocês verem como é que ficou. Ele fica muito aqui, ó. Tá vendo? Ai, meu Deus do céu, bagaceira. Olha isso. Aí ele ficou muito assim. Eu não achei confortável ficar no vídeo pra vocês, tá? Ó, ficou assim. Fora que ele é uma cintura mais baixa. E aí ficou meio estranho pra mostrar pra vocês, tá? Muito legal vestir por cima um do outro. Super legal. Tem que cuidar se não aparece tudo cofrinho. Ó, eu adorei esse aqui, sério. Muito cool. Agora no próximo pijama pra vocês eu vou mostrar ele dentro do saquinho, tá? E agora eu vou mostrar um outro, gente. Que ele é o conforto em pessoa. Você olha a foto dele e fala assim, conforto, entendeu? Paguei 10,44 euros. Agora tá 12 euros. Tem 4.909 avaliações. É um pijama super simples. Me conte qual dos pijamas você mais se identifica, tá? Que eu vou adorar o feedback de vocês, que é esse aqui. Eu peguei de florzinha, bem meigo assim. Tecido super leve. Ó a calça. Que lindo. Bem soltinho. Gente, eu amo pijamas assim. Vamos ver como é que vai ser pra dormir, né? Ele é bem maciozinho. Eu odeio o pijama que é duro, assim, na pele. Tem muita tinta. Esse aqui tem bastante tinta. Só que sabe aquelas tintas que endurecem o tecido e fica ruim? Algodão com muita tinta. Gente, troço ruim. Uau! Ele vai me servir muito bem. Que vai ficar bem larguinho. Eu espero. É quando eu provo o troço de café, né? Eu gostei da calça. Vai ficar nos cambitos igual a da Modely. E a blusa bem de Buenas. Bolusa bem de Buenas. É isso, gente. Tudo eu vou provar com o sutiã. Você já vira aí, né? Se eu não provar com aquele sutiã que veio, eu tô provando com o outro. Tá bom? Olha esse aqui. As folhas estão marcadas bem nas regiões que se juntam. As coisas... A bunda ficou muito engraçada com as folhas. As folhas na bunda ficam muito juntinhas aí. Tipo, parece que a vaca tá com muita fome ali atrás. Olha só a frente como ficou. Parece uma blusa que é esse negócio de hospital, sabe? Olha as costas como ficou sutiã atrás. Super confortável. Gente, sério. Um conforto só. Amei. E ó, o saquinho do pijama. Como ficou. Coloquei todas as peças do pijama aqui dentro. Todas. Pra levar em viagem. Chega lá. Querida. Vou tirar aqui o meu pijama. Eu vou lá pegar o bichinho do pijama. Olha que legal. Querida. Ai, bocinha. Tchau. Gente, agora pra falar a verdade. Qual dos pijamas eu mais gostei? Todos. Todos eu amei e todos eu vou querer pra mim. De preferido. Eu acho que esse aqui de conforto tá em primeiro lugar. Depois o da girafa. Depois o preto. Depois o rosa. Mas eu gosto de todos. Muitoão, entendeu? Bom, pessoal. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Me escrevam aí nos comentários. Qual dos pijamas vocês mais gostaram. Qual dos pijamas vocês não se identificaram. Que vocês gostariam de tê-los também, tá? E é isso, pessoal. Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem bem. Fiquem maravilhosas. Eu vejo vocês, girls e boys, no próximo vídeo. Até a próxima. Uuuh. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. E aí